Nesse vídeo vou falar sobre uma forma muito eficaz de fazer o controle do caramujo africano. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, quem acompanha os vídeos dos patos sabe que esse foi o segundo vídeo sobre eles, mas como aquele vídeo até hoje gera muitos comentários de pessoas com dúvidas se os patos ficam doentes, se pode consumir os ovos e a carne de um pato que comeu o caramujo, então resolvi abordar de novo esse assunto respondendo essas dúvidas e mostrar como o pato faz esse controle para quem não assistiu aquele vídeo. Bom gente, então esse aqui é o famoso caramujo africano, na verdade ele não é caramujo, ele é um caracol, mas como ele é mais conhecido como caramujo, então vou me referir a ele também como caramujo para que não fiquem dúvidas. É importante que você saiba distinguir esse caramujo africano de uma espécie nativa do Brasil, pois é só esse africano que se transforma numa praga, então veja que a parte final desse caramujo africano é bem pontuda e tem essas listras que também são bem características dele. portanto outra espécie de caracol ou de caramujo não deve ser eliminado porque irá prejudicar a fonte alimentar de muitos animais silvestres. Já esse caramujo africano infelizmente ele se reproduz com extrema rapidez saindo totalmente de controle, um único caramujo desse costuma pôr de 50 a 200 ovos e normalmente quando a gente vê esses caramujos ele já pode ter depositado ovos no solo, então é uma guerra sem fim que a gente acaba desistindo porque a gente elimina e sempre aparece outros vindo da rua dos vizinhos, somado aos que começam a nascer em nosso quintal. E como controlar o caramujo africano? A melhor forma que encontrei foi através dos patos, os patos são muito eficientes nesse controle pois caramujos e caracóis fazem parte da alimentação natural dos patos, mas só que tem um problema, os patos não conseguem comer um caramujo desse tamanho e esse caramujo africano ele fica o dobro desse tamanho, o bico do pato não é apropriado para arrancar o caramujo lá de dentro da concha e essa concha é muito dura para eles quebrarem, a impressão é que o pato ele não consegue abrir o bico dentro da concha para puxar o caramujo e por esse motivo os caramujos menores eles engolem inteiro junto com a concha, isso vocês verão daqui a pouco. Os caramujos maiores do que esse, caramujos mais velhos, eles têm um meio de defesa que quando algum animal mexe neles, eles fazem um chiado e excretam uma substância líquida que parece ser muito intragável, uma vez o outro pato que tem aqui foi comer um caramujo velho e se deu mal, o caramujo excretou esse líquido e deve ser muito ácido porque o pato largou, ficou sacudindo a cabeça e bebendo água como se tivesse queimado a sua língua, mas esses menores não sabem usar esse meio de defesa. os menores iguais esses aqui, os patos conseguem engolir e não faz mal para eles, porque eles são imunes a doença que esse caramujo transmite para humanos, mas hoje eu não dou para eles comerem, esses aqui eu dei só para fazer esse vídeo, eu evito porque mesmo que não transmita a doença, acaba transmitindo verme, é natural que patos tenham verme porque eles escavam muito a lama à procura de minhocas, mas comendo caramujo vai aumentar mais a infestação e hoje eu também não tenho problema com caramujos, o único lugar que dava caramujo era aqui onde eles estão, mas por outro lado é uma fonte riquíssima de proteína e cálcio, as fêmeas principalmente, elas gostam de comer até a concha vazia se encontrarem. E uma dúvida que muitas pessoas perguntaram é se pode comer os ovos ou a carne de pato que come um caramujo. Eu não sou da área de medicina, eu sou técnico em meio ambiente, então essa é uma dúvida que eu também tive assim que eu comecei a criar patos. Na época eu mandei um e-mail para Fiocruz e depois de alguns dias eles me responderam dizendo que minha dúvida tinha sido repassada para o departamento de infectologia e após três dias eles me responderam afirmando não haver perigo, pois a doença que o caramujo transmite é feita somente via direta, ou seja, em contato com o caramujo ou o muco que ele deixa por onde passa e é muito difícil né gente, um pato que nunca tenha comido desse caramujo, porque hoje ele invadiu o país todo. É muito provável que o que ainda não comeu um caramujo uma hora ele vai comer e não tem problema nenhum para quem come carne de pato, porque é um verme que causa doença e pato é cozido, assado, ovos são fritos ou cozidos e até por via direta o caramujo transmite se ele estiver com um verme específico, apesar da possibilidade ser alta nesse caso, isso não quer dizer que todo caramujo africano transmite essa doença. Então como vocês viram os patos comem os caramujos que eles conseguem engolir e só isso já é muito eficaz para o controle porque todos que nascerem eles estarão comendo e rapidamente vai acabar o problema porque o que causa a infestação fora de controle são justamente os que nascem e os patos, assim como galinha da Angola que dizem que também come esses caramujos, são aves domésticas que a gente pode criar, mas outros animais, animais silvestres, apesar de não serem o predador natural desse caramujo africano, também já se alimentam dele, lagarto, gavião, gambá, por isso é muito importante a gente não afugentar gambá, porque esses animais nos auxiliam no controle do caramujo. E esses caramujos, apesar deles se tornarem pragas, eles acabaram sendo vítimas de um ato irresponsável, como sempre, de um ser humano que importou esses moluscos para consumo, mas por não terem apreciado o sabor, soltaram na natureza, criando esse impacto ambiental negativo. Então a gente se tiver que eliminar, que a gente procure um método que cause menos sofrimento, porque ele é um ser vivo. Termino aqui esse vídeo, se você não conhece o canal, aqui eu faço vídeos bem variados, vídeos de plantas, práticas sustentáveis, jardinagem, vídeos de podas e de patos também. Então se inscreva no canal, dê uma curtida para ajudar a alcançar mais pessoas, grato por assistir e até o próximo vídeo.